A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sob pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu frutos cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu. A voz foi dada conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros só por meio de parábolas. Para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles. Para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nós recebemos a semente da palavra de Deus todos os dias. A igreja oferece esta palavra através de sua liturgia. Convida-nos a todos a lermos diretamente a palavra, a rezarmos com a palavra. Nós temos por todas as partes caminhos com os quais a palavra de Deus se espalha. Pensem nos nossos meios de comunicação. Pensem também nos irmãos, não só católicos, mas de outras igrejas cristãs. De uma forma ou de outra, fazem com que a palavra de Deus chegue a tantas pessoas. Quando isso acontece, nós percebemos que é mais ou menos aquilo que a parábola tem como referência. A pessoa saia espalhando, julgando as sementes para lá e para cá. A partir da semente que chega num terreno, no outro, em cima da pedra, no meio dos espinhos, ali nosso Senhor queria ajudar os seus discípulos e a todos nós, para nós entendermos. A qualidade da semente é excelente, a terra precisa se aperfeiçoar. E cada um de nós, o ensinamento é óbvio, mas muito exigente, cada um de nós é chamado efetivamente a fazer frutificar o dom da palavra de Deus, que é espalhado, mas depende muito da nossa liberdade, da nossa acolhida. É palavra de vida eterna.